Encontrei o grande amigo assim, aí você de São Paulo queria ver assim, nunca mais viu ele, olha ele aí Olha assim, é verdade que o cara deu um murro em você? Isso é verdade ou é mentira? A pele é doida, tá mexendo com fogo, hein, assim? Mexer com um cara como você, hein? Bocado, hein, assim? Mas tá tudo em paz hoje, tá sossegado Só na tranquilidade Manda um abraço pros amigão Manda um abraço pra Márcio Professor, que ele é seu fã, Márcio Professor, sabe quem é? Manda um abraço pra Márcio Tá primeiro, Márcio? É assim, parece que tomou uma hoje, assim? Toma um todinho Mas dá uma parada, não Mas não, mas assim Que é isso, assim Mas tá de boa hoje Tá tranquilão, não tá com raiva hoje, não, tá? Tem hora que tu tá ebrado, não é assim? Não é assim, tu anda armado, é? Acabou de ser a mim Ixi, ó, calma, pô Acabou de ser que só anda armado Não resolve É mentira, não é assim? É só tranquilidade, né? Valeu, é assim Nada a declarar, né? É assim? Manda um abraço aí pra terminar Nada a declarar, diga aí Nada a declarar Nada a declarar